Na rua da divisa, no setor Santa Genoveva, as chamas quase atingiram os equipamentos de fotossensores. A fumaça comprometeu a visibilidade e deixou o trânsito complicado. Alan é empresário e trabalha na região. Ele fala dos inúmeros transtornos causados pela queimada. Muita fumaça, esse pózinho que vai caindo das queimadas aí também é muito ruim, né? Dentro mesmo da empresa aí, muito sujo, o pessoal da limpeza aí hoje teve que desdobrar mesmo. Na oficina de lanternagem e pintura de veículos, a fumaça obrigou o Richard a dispensar funcionários e ficou difícil continuar os trabalhos com tanta fuligem. Teve carro que a gente chegou a lavar até três vezes hoje por conta desse pó, né? E com essa queimada aqui então foi horrível pra gente. As chamas atingiram uma parte da vegetação na sede da Sociedade Hípica de Goiás, a menos de 50 metros das baias onde ficam 60 cavalos. O medo é que volte pra cá. Tá muito aqui, tá do lado do muro e tá ventando bastante. Pra passar de lá pra cá, ainda é bem forte essa possibilidade. No local, atletas e crianças da ecoterapia têm aulas todos os dias. Nenhum animal foi atingido, mas devem passar por exames para saber se houve algum comprometimento à saúde causado pela fumaça. Já estava o tempo seco, a gente já estava tendo um problema com isso. Agora, ainda com esse rescaldo e essa fumaça da queimada, aí a gente começa a ter um problema um pouco maior, né? O incêndio começou pela manhã em uma área de vegetação seca nas imediações do aeroporto. Por causa do vento, as chamas se espalharam rapidamente até atingir a área interna do Aeroporto Internacional de Goiânia. O fogo atingiu a entrada da Vila Militar e um dos pontos mais críticos foi esse aqui. As chamas chegaram bem perto de tanques de combustível que abastecem aviões de hangares particulares. A brigada de incêndio do aeroporto agiu rapidamente, mas foi preciso o apoio de equipes dos bombeiros. Pelas imagens feitas por drone, é possível ter uma dimensão da área queimada. Segundo a corporação, o fogo atingiu uma região de 25 hectares, ou equivalente a 25 campos de futebol. Nós enviamos quatro equipes aqui, cerca de 12 bombeiros, e conseguimos debelar a tempo antes que eles se alastrassem para as regiões vizinhas. Em nota, o aeroporto disse que a sessão contra incêndio agiu imediatamente para controlar as chamas. E nenhuma das operações foi impactada até o momento. O aeroporto disse que 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 o aeroport